Música Primeiro-ministro, o Delegação, fila o nome de Timor-Leste. Primeiro-ministro, Kairala Xanana Guzmão, o Delegação, e a quarta semana, Tófale Timor-Leste, a fã participa Cimeira ASEAN-Japão, Badala Limanulo, quase semana ida. Durante a Japão, o chefe-governo rala o encontro bilateral, o de homólogo, primeiro-ministro do Japão, onde discute com a relação bilateral na cooperação entre a nação do Abafuturo. No nosso encontro cortesia, o de Urai-Japão, o nosso continua o encontro com a empresa Balon, a Toloque Estaleiro e a Timor-Leste, no Explora Minanogás e Arailaran. Xanana Moss, rala palestra científico e a Universidade Balon e a Japão, quando a sucesso Timor-Leste resolve fronteira marítima com a Austrália. Japão, no dar parceiro estratégico para Timor-Leste, onde oferece apoio e formação, recurso humano para funcionários públicos, sociedade civil, estudante, militar, no polícia, batuí, formação e a Japão, lhe o se cooperação nebe Rairua estabeleciona. Bem-vinda Ximenes, aderito Ximenes, Ximen.